Percebido! Papel e caneta na mão que ela não vai começar a perder! Vem mais um domingo, deixa a mão! Vai abaixando todo mundo! Abaixa ele! Abaixa ele! Um, dois, ganho o chão! Que seu amor, por minha calor Sempre fingiu, nada aceitiu Traz o lado, fica bem! Vem morrer, que fogo que há É muita raiva misturada com a tristeza Pode chorar, gritando, corra a alegreza Que resolvendo o carro, com o chão, com o chão É vida contigo antes Vida com o seu doce Mais forte, mais forte! É vida contigo antes Não derrubou o carisma Desceu no mundo da doce Vai dançar o meu rosto Eu sou do bom e a voce A tua voz Outra voz Interjetiva Uma e baica Faz santé Emimente, mas aquele jovem Oh, meu amor é um desisten! Cria-cria-cria-cria-cria-cria-cria-cria-cria. A CIDADE NO BRASIL